Na área de vendas, tudo é muito empolgante e dinâmico. A cada lançamento, iniciamos o processo de atendimento e divulgação na loja física e canais digitais. Eu gosto muito de trabalhar na Juliana Manzini. Todos os dias é um desafio. Eu, como agência, fico muito feliz em ver a evolução da marca, principalmente nos canais digitais. Bom, trabalhar na Juliana Manzini, para mim, é um desafio muito especial. Trabalhar aqui, para mim, é um orgulho, porque antes de fazer parte da equipe, eu já admirava muito a marca, como ela sempre se reinventava. Eu acompanho a Juliana Manzini desde criança, na empresa do pai dela, aí fiquei com ela agora. Eu acredito que a minha forma de criar vínculos é me comunicando com todas as áreas, todos os setores da empresa, porque eu acredito que dessa forma a gente consegue fazer um trabalho muito melhor. Eu sinto que eu agrego na marca me dedicando 100% no meu trabalho. Meu principal objetivo é fidelizar o cliente. A equipe se desdobra ao máximo, todo mundo se ajuda aqui. Eu acho que ninguém, no final, ninguém faz nada sozinho. Eu acho que uma das fórmulas de criar vínculo também é quando a gente sente, quando a gente fica feliz com alguma coisa que dá certo, ou sofre um pouquinho quando dá errado. Eu acredito muito na força da marca e eu acredito que a marca vende muito mais do que acessórios, do que um produto. Ela vende bem-estar, autoestima e confiança para as mulheres. O dia a dia aqui na Juliana Manzini é dinâmico. Cada dia é uma surpresa diferente. Mas para ela, eu sinto semelhante trabalhar com ela. O vínculo que nós criamos aqui na empresa, no dia a dia, acaba sendo muito forte, porque nós convivemos mais entre nós do que com a nossa própria família. Então essa relação é muito forte. A equipe de Juliana Manzini é tudo para mim, assim. Eles são maravilhosos. A empresa só é essa empresa por causa deles, da contribuição, da dedicação, do amor que eles têm com a Juliana Manzini. E eu fico até emocionada de falar deles, porque para mim, essa equipe é o que movimenta, junto comigo e com meu irmão, toda a nossa história. Desde o começo até agora e o que vem pela frente. E fica todo o meu coração aqui para eles. E fica todo o meu coração aqui. 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 Obrigado.